Alô, galera! Eu, Miúcha. Eu, Cato Gita. E eu, Silvio Global. Convidamos vocês para participar com a gente da finalização do DVD da Festa Clock em 10 anos. Além de participar com a gente, você também ganha muitos prédios. É isso aí. Basta você acessar www.embolacha.com.br. Estamos esperando a participação de vocês, hein? Ok? Beijos! E aí 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 E aí